Música Dormindo no meu leito Em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar Crianças Em meio ao seu cantar Pompeu a voz Dos anjos Do céu a proclamar Salta a voz, igreja! Pompeu a voz Dos anjos Do céu a proclamar Proclamar Jerusalém 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 Cantai no santo Aleluia! Aleluia! Então o sonho se alterou Não mais um som feliz Ouvia das rosanas Os coros infantis Os coros infantis O ar em torno Seis Criou No sol Não faltava Não faltava luz E no alto Em dois Do monte O pão O pão No pão De uma cruz Jerusalém 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 Aos anjos Seis Estandou Os anjos Os anjos Os anjos Os anjos Aos anjos Aos anjos Aos anjos O cidad Morada 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 Do Senhor Da lua Não Brilhava Luz Nem sol Nascia Lá Mas Só Fugiu Luz De Deus O cidad Morada Em Seu Brilhar E de todos Que queriam Sim Podiam Novo Entrou Na Mãe Feliz Jerusalém Que nunca passará Na Mãe Feliz Jerusalém Que nunca passará Jerusalém Deus do rei, Deus do rei, eu te amarei. Osana, 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 vem cessar. Osana, osana Osana, 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 osana Osana, osana